No mês que vem o governo começa a testar em 10 cidades o cartão de pagamento da defesa civil. Hoje o ministro da Integração Nacional explicou no Senado como vai funcionar o novo modelo para despesas durante as calamidades. Fernando Bezerra esteve numa audiência da comissão sobre alterações no Sistema Nacional de Defesa Civil. O cartão de pagamentos só poderá ser usado pelos órgãos de defesa civil em situações de emergência, como enchentes e deslizamento de encostas. Os gastos serão publicados no portal da transparência da Controladoria Geral da União. O cartão vai disponibilizar imediatamente de 30 a 40% de todos os recursos de reconstrução liberados para cada desastre. Compra de remédio, de alimentos, colchão, barracas, as despesas de compra de combustível, aquelas despesas mais emergentes, mais essenciais. Com isso, a gente vai eliminar uma burocracia imensa. Para reduzir a burocracia na liberação de recursos, o ministro da Integração sugeriu mudanças na lei. Em vez de convênios, os municípios firmariam termos de compromisso para receber o dinheiro mais rapidamente. Fernando Bezerra propôs ainda a criação de uma carreira de Estado para os profissionais da área. Tem que ser uma instituição permanente. A gente não pode ficar ao sabor de cargos comissionados, de funcionários terceirizados. Essa é uma coisa muito séria. Lida com vidas. O Ministério da Integração Nacional também quer aproximar os órgãos de defesa civil espalhados pelo país. Para isso, cadastrou mais de mil novas instituições no Sistema Nacional desde o início do ano. E vai promover cursos de capacitação para unificar o conhecimento em todos os estados do Brasil. Em sintonia com as defesas civis dos seus estados e também as defesas civis organizadas nos respectivos municípios. para trabalhar no campo da prevenção e também, se acontecer o sinistro, já posso entrar em campo imediatamente. É real que, por conta de ocupação humana, por conta, às vezes, de uma relação inadequada da ação humana com recursos naturais, nós estamos pagando uma consequência dessas políticas. E não é tarde para adotarmos medidas preventivas. A diminuição da desigualdade...